O prefeito de Manaus, Arthur Neto, iniciou a solenidade de abertura da terceira sessão legislativa da 16ª Legislatura com a seguinte frase Meu pronunciamento não será água com açúcar mediante a crise que estamos passando. Ressaltou também o aumento do sistema elétrico do Amazonas e depois do desabafo, iniciou a leitura da mensagem. Este, portanto, é ato de fé no futuro de nossa gente, que vivencia, faz pouco mais de dois anos, uma caminhada sem volta para a retomada de sua gloriosa e heróia histórica. Além dos agradecimentos, enfatizou o que recarrega suas forças para enfrentar os graves desafios para 2015 com a incerteza política e econômica. Como enfrentar a crise? Como manter o investimento? Foram um de seus questionamentos. Nós vamos fazer todo e qualquer corte de custeio, eu anunciei e anunciei esses cortes para preservar os investimentos. O bom custeio será preservado e os investimentos serão preservados também. Dentre as realizações marcantes na cidade de Manaus, o prefeito destacou a Copa do Mundo de futebol e que pretende continuar investindo também em educação. Mas que hoje um dos maiores problemas da cidade é o transporte público, o trânsito e principalmente a drenagem. Manaus é uma cidade onde quase sempre se descuidou da drenagem. É uma cidade, portanto, que tem problemas explodindo a cada momento por falta de drenagem. Estamos pedindo recursos internacionais também. Tudo isso depende de agilização e de permissão da Secretaria do Tesouro Nacional, que já tem nos dado algumas permissões. Depois a coisa tem um caminhão burocrático, vai para a Casa Civil e da Casa Civil vai para o Senado. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, o Wilker Barreto, fala dos principais desafios para 2015. Nós temos desafios grandes que é discutir mobilidade urbana. Nós temos agora o plano do diretor que é obrigação, é lei, nós vamos votar essa lei. Temos a reforma do regimento, temos a reforma da Lomã. Então nós temos agora, em 2015, de muito trabalho. Espero que os recursos prometidos a nível federal realmente venham para Manaus. Que o prefeito consiga executar essa diminuição do custeio para aumentar o investimento. E a Câmara, obviamente, vai estar sempre aqui à disposição para discutir de forma muito isenta, muito tranquila, os grandes temas que tem Manaus no seu cotidiano.